Hora da Isa na Fazenda, as informações de hoje são sobre a berinjela. A berinjela é uma planta que pode atingir 1,5m de altura. Ela tem um porte arbustivo e apresenta uma excelente adaptação, com potencial produtivo de norte a sul do país. A espécie vai bem em clima tropical e é bastante exigente em altas temperaturas, já que o calor favorece o desenvolvimento do fruto. O plantio é recomendado para o início da primavera nas regiões de clima ameno e em regiões de clima quente com inverno suave pode ser cultivado o ano inteiro. Uma alternativa que vem ganhando espaço é o cultivo em ambiente protegido, que além de possibilitar a produção em regiões de climas mais frio, garante menores riscos contra as geadas e também poupa gastos na produção da berinjela, já que resolve grande parte dos problemas de manejo, como diminuição da umidade, o que reduz problemas de doenças e pragas, elevando a produtividade e qualidade. No mundo, a berinjela é cultivada numa área de aproximadamente 2 milhões de hectares. A China, maior produtor mundial, contribui com 57% da produção. No entanto, a produção de berinjela no Brasil ainda não é grande o suficiente para ser ranqueada entre os maiores produtores mundiais. Os consumidores têm preferência pelas berinjelas alongadas e roxas brilhantes, como as que temos aqui na Fazenda Escola. Mas é fácil encontrar no mercado berinjelas brancas e também as mini berinjelas. Para quem tem interesse no cultivo dessa planta, 90 dias após o plantio, já iniciamos a colheita. E a produtividade pode atingir 100 toneladas por hectare durante o ano em locais de ciclo de colheita prolongado. Não deixem de nos acompanhar no arroba Agrofag e conferir os destaques diários. Nos vemos na semana que vem e até lá!